Bom dia amigos, hoje já é 14 de novembro de 2024, 4 e meia da manhã aqui no Rio de Janeiro, 9 e meia da manhã lá na capital da Ucrânia e eu não vou perder muito tempo não, porque está grande, hoje está grande, se você não tiver tempo para ver tudo, vai no sumário e escolhe pular para os assuntos que lhe interessa. Tivemos 59 ataques de drones Shahid sobre a Ucrânia essa noite, de ontem para hoje, 21 foram abatidos pela defesa antiaérea e 38 por medidas eletrônicas, então graças a todos, eles perderam 59 Shahid, não aconteceu nada. Quanto às baixas, 1.690 soldados, 19 tanques, bastante tanques, porque eles fizeram muitos ataques, mais de 150 ataques em todas as linhas e principalmente na região de Pukovsk, então são 19 tanques, 51 blindados transporte de tropa, 64 peças de artilharia, 3 lançadores múltiplos de foguetes, que é uma peça caríssima e causa um estrago muito grande, porque ele lança muitos ao mesmo tempo, um sistema, alguma parte de um sistema de antiaérea, 54 UAVs e 4 mísseis de cruzeiro. Aqui, este canal rende homenagem aos amigos que contribuíram espontaneamente e que o lançamos essa galeria para mostrar a nossa gratidão e todos verem o nome daqueles que são os nossos colaboradores mantenedores. Muito obrigado. Canal Luiz Mergulhão. Um canal só é tão bom quanto as verdades que diz. Muito bem. Ainda é quarta-feira, dia 13, 9 horas da manhã. E eu devo dizer que eu preciso fazer uma viagem sexta-feira. Então, sexta, sábado e domingo. Sexta, talvez não, porque eu faço um vídeo mais curto e consigo subir. Consigo subir antes de viajar. Mas sábado e domingo eu vou estar na estação de águas. Minha geração chamava as estações idominerais, a gente ia nas férias escolares, fazer estação de águas. Na verdade, ia para São Lourenço. Naquele tempo, ia para Caxambu. Caxambu era mais importante. Depois, São Lourenço começou a crescer muito. Getúlio ia para lá. Foi um ditador que depois se elegeu presidente. É a história do Brasil. Mas Getúlio ia muito para o Hotel Brasil, que fica em frente ao Parque das Águas de São Lourenço. Então, eu sempre prefiro ir para Caxambu, que é mais calmo, mais tranquilo. Ficava no Palace. Só que por causa do feriadão, né? 15 de novembro, sexta-feira. Proclamação da República. Feriado. Mas está um inferno a estrada, né? Mas eu prometi a mergulhinha. Ano passado, nessa mesma data, a gente estava lá em Caxambu e ela pegou Covid e eu tive que voltar correndo. Por isso que eu agora não quero ficar resfriado, porque aí ela bota a culpa em mim. Mas eu vou fazer um teste com o meu notebook. Eu explico no notebook. A qualidade pode comparar. Não pode ser a mesma. Então, eu peço desculpa a vocês, mas... Notebook não é a mesma estação que eu tenho aqui em casa com vários monitores, vários microfones, vários tudo. Notebook, eu tentei inclusive colocar o microfone externo, não consegui configurar no programa. Apanhei ontem e apanhei hoje de manhã no programa. Mas deixa eu mostrar o que eu gravei agora. Agora, e depois a gente conversa. Muito bem, isso aqui é um teste do meu notebook. Notebook que eu não uso há 4 anos. Aí fui usar e não lembrava a senha. Tive que mandar para um amigo meu, Júnior, que é um hacker competente, para quebrar a senha para eu poder usar. É mole. E agora estou configurando os programas, porque eu e a Mergulhinha viajamos na sexta-feira. Nessa mesma data, no ano passado, nós estávamos em Caxambu. Estação de Águas, ou estações indominerais de Minas Gerais. Famosas. Mas ela estava com Covid e eu tivemos que voltar correndo. Aí eu prometi que nessa mesma data, esse ano eu ia. Agora quem está baleado sou eu. Mas a gente viaja. Vou ter que fazer vídeos curtos, porque eu não tenho lá o mesmo equipamento e a mesma estrutura. Estou tentando montar aqui. E vamos ver como é que saiu este teste. E deixa nos comentários se você quer que eu explique o que são estações indominerais. Porque temos muita gente de fora do Brasil. Aliás, tem muita gente do Brasil que não conhece Caxambu e São Lourenço. E são cidades faminárias. São Lourenço muito agitada, muito jovem, muita música, muito restaurante. Modernizou São Lourenço. Que é essa que aparece, o Parque das Águas de São Lourenço está atrás de mim. Caxambu também tem um Parque das Águas famoso, mas é uma cidade mineira que parou no tempo. Aqueles casarões antigos, velhinhos de pijama sentados na porta, vendo o movimento passar. Movimento que... Quando passa uma charrete puxada para o cavalo. São cidades diferentes, mas o Parque das Águas de São Lourenço é privado. Foi vendido para Nestlé, então é bonito, moderno, não sei o que. Mas o de Caxambu tem águas mais saborosas e ainda mantido pela prefeitura. Deixa nos comentários, se interessa, que eu explico quando viajar. Deixa eu aproveitar e responder. Estou lendo comentários, estou já criando a minha galeria de abraços. A primeira hoje foi... Suzete Francisco e seus abraçotes desde Luanda. O segundo, Antônio Lima de Sorriso Mato Grosso. Depois vem Antônio Machado de Viana do Castelo, Portugal. E o soldado Milos do 26 Grupo de Artilharia de Campanha de Guarapuava, Paraná. Então parei nesses, porque o Domingos fica perguntando, então quando serão usados os F-16? Os F-16 estão sendo usados todo o tempo. Mesmo porque os pilotos precisam de hora de voo, precisam treinar. Agora, caiu um. Só tem nove. Eles têm que se esconder. Ainda não tem um volume tão grande que possa fazer frente aos cent... Os russos têm centenas de caças. O russo tem MiG-31, que eu acho que é o mais rápido. Não conheço nenhum avião que voe a mais de Mach 3. Então, e mesmo assim, você vê que o russo mantém o MiG-31 escondido. Ele só levanta voo para soltar aquele míssel desgraçado dele, que é hipersônico. Pelo menos o russo diz que é hipersônico. Então, estão sendo usados. E são excelentes para derrubar o escander. Porque o escander, por ser um míssil de cruzeiro, não é balístico. Balístico vem do alto, é complicado. Ele é de cruzeiro, ele vai voando igual um avião a jato. Com uma velocidade menor, 600, 700 km por hora, por aí. Então, é tranquilo para um F-16 engajar ele com a IM-9, que é para curta distância. Não vai desperdiçar um Am-Ham, que é para 200 km, 120 km, não. Então, ele enquadra, vai treinando e eles estão em uso. Agora, não podem fazer publicidade, porque o russo está doido para saber onde é que eles estão para bombardear o aeroporto. A base é um avião diferente do avião russo, que é muito rústico, muito grosseiro. Os aviões americanos, eles são muito mais tecnológicos, então são sensíveis. Só para você ter ideia, não sei se você já viu o filme de porta-aviões americano, que de vez em quando junta um monte de gente assim, lado a lado, e vão andando pela pista. Aquilo é para ver se não caiu um parafuso, uma sujeira, uma pedrinha. Pedrinha não tem no porta-aviões, mas pode cair uma peça de um avião que decole, uma peça pequena, que pode ser sugado pela turbina e pronto, o avião cai. Entra na turbina, quebra lá as pás das hélices do rotor e ele cai ali no mar. Então, isso também é feito em aeroporto, em base que tem F-16, F-35, aviões tecnológicos. O F-15 é mais antigo, é mais bruto, mas os novos são mais sensíveis. E não sei se você viu a boca enorme de entrada de ar que o F-16 tem embaixo. Qualquer sujeira na pista, aquilo chupa. É complicado. Se vocês viram o nosso KC-390, que está sendo um sucesso na Europa, Portugal tem, e agora Holanda, não sei se Polônia ou Hungria, os países da Europa todos estão... Ah, Suécia, Suécia está trocando Gripen por KC-390. KC-390 é um transporte de tropa, que precisa de pista curta, não precisa de muita pista. Mas, ele é pesado, ele carrega um transporte de carga. A asa dele fica lá em cima, com os motores o mais alto possível, porque às vezes ele pisa em pista de terra. Pista de terra levanta poeira, poeira na turbina destrói, a turbina é muito sensível. Então, eu ia falar pouquinho, acabei falando muito. Mas é isso, os F-16 estão sendo usados, apenas não vão dar dica para o russo onde é que eles estão escondidos. O Marco Costa está fazendo um comentário interessante sobre as escolhas de Trump, que bom que ele conhece melhor que eu. E termina dizendo 73 barra 51 e QRV. O código Q é usado pelos rádio amadores há mais de um século. E aí, principalmente em telegrafia. Fonia, não vi se mandar 73, porque o cara fala abraços. Mas em telegrafia, que a gente economiza toque, economiza letra. Lógico que isso é mais rápido. Então, isso é 73. É um abraço. Quando é mulher, é um 88. Então, não adianta. Quando eu nasci, já era assim. Então, eu não vou mudar. QRV, ele continua à disposição. E eu respondi para ele que é SL. Quer dizer, eu entendi tudo. Você vê? Você vê que YouTube, Guerra na Ucrânia, apesar dos caras ficarem punindo a gente, dizendo que a gente... Eu não estou mostrando morte, não estou mostrando sangue, estou mostrando nada. Mas é cultura. Vocês estão aprendendo um monte de coisas de vários assuntos. Tem um comentário muito interessante do Nelson Pingueiro. Não vou ler o comentário dele, porque está aí. É público. Todo mundo pode ler, do mesmo jeito que eu. Mas ele está certo. Medonha essa política internacional. Em uma hora ele diz assim, já não gosta de saber que os conscritos russos estão sendo triturados no moedor de carne. Imagine então os idosos, crianças deficientes. Lógico que eu nunca vou colocar isso no ar, mas eu peguei um monte de vídeos, eu devo ter mandado para o meu canal no Telegram. Os caras feridos, um com o braço no tipo, olha, o outro de muleta, né? Os dois vinham andando assim, sabe para onde? Para a linha de frente. O russo não quer ter trabalho de tratar os seus doentes, não. Manda os caras para a linha de frente, porque aí morre tudo e o cara não tem trabalho. Olha que mentalidade. Pessoal com HIV, pessoal com Covid, pessoal... Está doente? Vai para a linha de frente. O cara está ferido, o nego bota lá um curativo, não sei o quê, e manda de volta para... Que povo é esse? Né? Não vou dizer o que eu estou pensando, porque é uma coisa tão horrível que ninguém vai entender e vai me jogar pedra, mas estou pensando. Mais uma curiosidade do meu tempo de radiomador. Aliás, deixa nos comentários depois se vocês não querem que eu fique fazendo essas divagações, que eu não faço. Tá? Estou fazendo porque... Está chovendo lá fora. Estou à toa. Olha só que engraçado. Também outra coisa. Esse jovem é de Caraguatatuba. Agora, olha o nome. Et... Quando tiver nome assim, código, bota um Zé da Silva, bota alguma coisa para a gente poder mostrar. Porque... Tá, eu estou mostrando que... Não estou inventando. É de Tchatigu. Provavelmente ele misturou o nome dele com o dela. Deve ser isso. Não sei. Mas o que eu quero contar é o seguinte. Ele é de Caraguatatuba. É uma cidade praiana de São Paulo. É uma praia. Né? Tem Ubatuba, Caraguatatuba, é tudo ali na BR-101. E no tempo de Rádio Amador tinha uma patrulha do meio-dia. Todo dia a gente entrava meio-dia de vários estados do Brasil se colocando à disposição pra alguém que precisasse, etc. E tinha um jovem de Caraguatatuba que sempre você entra e diz aqui é... Dá o prefixo, né? P-Y tal, não sei o quê. De... Eu, por exemplo, dizia P-Y Alpha Victor Zulu do Rio de Janeiro. Às vezes dizia meu nome, Mergulhão. Mas o que é interessante era o prefixo porque o cara pra falar comigo tem que me chamar pelo indicativo. Então ele dizia P-Y2 que é São Paulo não sei quanto não lembro mais e aí ele dizia Caraguatassol ou Caraguatachuva. Quer dizer quando ele dizia o nome da cidade ele já informava se tava fazendo sol ou chovendo. Agora quando eu li o nome da cidade desse Edi Tchati Igu deu gatilho na memória e eu lembrei disso aí de 20, 30 anos atrás. Deixa eu voltar a trabalhar. Tô anotando os abraços. Outro gatilho. Eu acho que hoje não vai sobrar tempo pra falar sobre a guerra não, hein? Isabel mais um gatilho. Isabel disse que mora na Antuérpia na Bélgica. Mas ela tá procurando o sol em Portugal. Qual foi o gatilho? Antuérpia. Você por acaso tem ideia de qual foi a primeira medalha olímpica que o Brasil conquistou? Esses comunistas safados que se apossaram desse nosso governo com golpe. Eles dizem que o outro deu golpe e eles é que deram golpe. Mas não quero falar de política não. Eles todos vão morrer e vão prestar contas. mas esses caras de esquerda ficam desarmando os pobres dos atiradores esportivos. A primeira medalha de ouro olímpica do Brasil foi em 1920 na Antuérpia. Na sua cidade. Guilherme Paraense um oficial do exército brasileiro conquistou o primeiro lugar no tiro. Então você vê o tiro esportivo tão escorraçado pelo atual governo é o responsável ou foi o responsável pela primeira medalha de ouro olímpica em 1920 na Antuérpia. Obrigado pela lembrança. Ontem quando as primeiras nevascas chegaram à Ucrânia a Rússia lançou um ataque com mísseis de cruzeiro após uma pausa em uma nova escalada da guerra. Vários mísseis de cruzeiro russos lançados por bombardeiros Tupolev 95MS entraram no espaço aéreo sob a Ucrânia. Região de Kursk. Os massivos ataques mecanizados russos se transformaram em enormes perdas para eles. 0,50 veículos Scooby-Doo 1,23 BTR-82A com orques a bordo foi atingido por drone FPV. As 2,40 mais fogo 3,46 resultados muitos invasores destruídos. Então dá para acompanhar no vídeo. Jovem 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 Ontem quando eu montei o vídeo gravei o vídeo o pessoal ainda estava dormindo as notícias não tinham chegado ainda tinham chegado por alto mas agora tem logo depois vieram os detalhes e pela importância eu estou então tornando a informar. O Serviço de Segurança da Ucrânia confirmou a liquidação do chefe do Estado maior dos navios de mísseis da frota russa no Mar Negro Valery Trankovsky na Sebastopol temporariamente ocupada. Acho que a pronúncia é Sebastopol não sei não. Trankovsky é um criminoso de guerra que deu ordens para lançar mísseis de cruzeiro do Mar Negro contra alvos civis na Ucrânia. Em particular ele bombardeou Vinítsia com cálibre em julho de 2022 então 29 civis morreram. Trankovsky também bombardeou repetidamente Odessa e outras cidades o que matou muitos civis. E agora então o Serviço de Segurança da Ucrânia fez Justiça que coisa linda olha que lindeza a França vai concluir o fornecimento de 600 bombas aéreas a ASM Hammer martelo né de alta precisão para a Ucrânia até o final de 2024 olha que maravilha de bomba de precisão lançada por avião tá vendo coisa a tecnologia na artilharia cada dia me impressiona mais afinal uma bomba de avião é um equipamento de artilharia né não tem canhão tem avião mas é sei lá mesmo chose o país também planeja aumentar a produção dessas bombas aéreas em 2025 para 1200 unidades para a Ucrânia e a França que bacana poxa bonita bomba não sabia que ela era dividida nesses estágios atenção França o propagandista russo Soloviev está xingando o presidente Macron e quer incendiar Paris diz ele cidadãos franceses deixem Paris imediatamente a cidade arderá num fogo justo eu vivo dizendo isso aqui no canal eles não iam parar na Ucrânia isso sempre ficou claro a Rússia quer toda a Europa a segunda guerra mundial não foi como essa guerra esta guerra é difícil não sei o que esse espírito maligno o Putin precisava para entrar em guerra contra nós vivíamos como um povo comum Dona Nina tem 98 anos ela é de Constantinívica região de Donetsk e viveu durante a segunda guerra devido aos constantes ataques russos e a ameaça da aproximação da frente ela pediu aos serviços sociais que ajudassem a se mudar para um abrigo no Dnipro quem devia queimar nos infernos todos nós sabemos quem pobre senhora sobreviveu a segunda guerra mundial e agora corre o risco de não sobreviver a guerra da Rússia com a Ucrânia Biden Biden recebe Trump na Casa Branca para discutirem a transição de poder ai tomara que saia coisa boa dessa conversa que vergonha realmente a Rússia está nas últimas mesmo o estúdio cinematográfico mais antigo da Rússia o Moss doou dezenas de tanques e veículos blindados da era soviética ao exército russo revelou o céu em uma reunião com o Putin a doação inclui 28 tanques T-55 8 tanques leves PT-76 e meia dúzia de veículos de combate de infantaria coisas antigas da era soviética da segunda guerra mundial e tem que ir para o esforço de manter a guerra na Ucrânia a árvore e ainda tem americano achando que deixa pra lá desculpem eu devia ter já parado que esse filme está muito grande mas a todo momento eu vejo coisas interessantíssimas sobre a guerra na Ucrânia essa luta difícil por uma vila entre as 47 forças mecanizadas ucranianas e o assalto a equipamento pesado russo com um grupo de assalto de infantaria mostra que realmente o equipamento russo é de qualidade muito baixa né então é é só ficar observando o que está acontecendo quer dizer os números não mentem números de baixas russas não só de pessoal mas de equipamento isso mostra que o equipamento é ruim o russo viveu de narrativas de propaganda que ele era o melhor do mundo que era o maior do mundo que era tudo não sei o que do mundo e aí está está apoiando está aí numa guerra de atrito que não acaba nunca com um país pobre muito menor gente não tem nem comparação se o russo se o russo estivesse lutando com algum dos grandes países do mundo ocidental ele já tinha fechado para balanço enfim é isso aí eu vou parar por aqui porque o filme está enorme desculpa mas é que eu gosto de conversar com vocês e tinha muita coisa interessante para mostrar no twitter no telegram o que não para de chegar de informação e agora que o pessoal lá na Ucrânia descobriu que eu tenho um canal falando de Ucrânia eles mesmo me bombardeiam com boas notícias né então eu paro por aqui até amanhã se Deus quiser deixa eu fazer o final e chamar os abraços a Ucrânia pode desenvolver uma bomba nuclear elementar em poucos meses se os Estados Unidos interromperem ajuda militar isso foi publicado no The Times com referência ao Ministério da Defesa da Ucrânia os especialistas acreditam que a Ucrânia tem menos de um ano para criar seus próprios mísseis balísticos com alcance de mil quilômetros normalmente bomba nuclear quando você diz que está para fazer porque já fez porque se não a espionagem inimiga vai procurar localizar onde é que está sendo feita e explodir tudo antes que você consiga agora se já está feita fica mais fácil de esconder muito bem chegamos ao final dessa edição se você chegou até aqui muito obrigado pela presença está grande a galilha dos abraços então não vou perder meu tempo eu viajo amanhã então amanhã vai ser provavelmente alguma coisa muito curta para manter a presença porque eu tenho que pegar a estrada bem cedo porque é um feriado nacional dia da proclamação da república e as estradas vão estar cheias eu vou para as instâncias hidrominerais vou para São Lourenço em Minas Gerais então vamos ver eu vou correr amanhã mas vocês verão no decorrer do ah bom já viram eu já estou no final vocês já viram que eu já testei o notebook há muito tempo que eu não usava não vai ser a mesma coisa mas vamos continuar juntos um abraço até amanhã se Deus quiser não vai ser não vai ser Amém. 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 Amém.